Essa é a rua da casa Quem tá apaixonado, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima No começo eu entendia, que era só cama, não tinha amor Era o bando, você dizia, vou dizer caralho que era é lastigo Se a gente fosse comendo, perdendo o medo Todos nós viramos carinho, mora lá, rodada por Cristo Coração, volta, a gente vai trabalhar Tentar, transformar tudo É o assílio, é o assílio, é o assílio É o assílio, eu aceito ter que te guardar Tudo do amor, conta parte do cedimento Você vai viver oanço, vai ficar com esse disque O que é isso? 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 O que é isso?